Bom dia! Hoje é sexta-feira e eu tô indo no shopping fazer compras pra uma cliente E é a primeira vez que eu vou sozinha no shopping com essa mochinha Com essa mochinha aqui Tá animada? Tá animada? Yeeey! Eu já tenho que sair porque leva uns 30 minutinhos daqui até lá Um pouco menos talvez Tá uma bagunça aqui porque eu tava abrindo caixa de cliente E eu tô tentando achar aqui um casaco Que casaco que eu vou usar? Não sei se tá muito frio Parece estar muito frio, não tenho certeza Eu vou levar esse daqui que ele é quentinho, é fácil de usar Tem uns casacos aqui Só Jesus na causa Vai, entra aí casaco Entrou Bom, vamos lá, eu tô tomando meu café Gente, olha só essa fatia de pão Olha o tamanho, olha a grossura Aí eu coloquei aqui um peito de peru E a senhorita já tomou café, né? Já dei mamar pra ela Então agora temos que ir Que já deu a minha hora Né, boneca? Vamos embora? Acabei de finalizar a compra na Michael Kors Tá aqui e agora eu tô indo pra Tommy Que é bem aqui Uma loja de frente pra outra Gente, nossa Minha cliente, que inclusive tem uma netinha Que é a coisa mais fofa do mundo E eu já fiz compras pra ela na Carters Ela escolheu duas bolsas maravilhosas Estava com 70% e depois teve mais desconto Acabou que saiu 170 O valor total pelas duas bolsas Lindas Lindas, lindas, lindas Tá muito barato Olha só Essa aqui menorzinha Nossa, eu tô apaixonada por essa bolsa Ela é muito linda E essa aqui que é grande Olha Ela é bem grande Bem espaçosa E olha aqui 170 já com imposto Ficou muito barato Teve 70% Depois teve mais 20% Essa bolsa aqui ela custava 398 Só essa aqui custava 398 E essa aqui 298 E ela comprou as duas por 170 Como eu amo liquidação E nem é mais Black Friday, hein É que esse shopping Ele é outlet Então tem muito Muita, muita promoção Melanie se comportou super bem Tá dormindo Ela ama dormir Quando a gente sai Quanto mais barulho tiver Mais ela dorme E não tá frio Ó, eu só tô com essa blusinha mesmo Tá fazendo uns 12 graus hoje E 12 graus aqui Não é frio Segunda compra feita Ó, dá pra comprar muita coisa E eu aproveitei e comprei uma Um casaquinho pra mim Saiu por 20 dólares Muito lindo Olha que cor linda E parece ser bem quentinho Não tinha meu tamanho Porque tava na liquidação Então só tem alguns tamanhos Mas tudo bem Vai um GG mesmo Eu queria o M Agora olha o tamanho Desta árvore de Natal Gente, é um pinheiro de verdade É muito grande Já tô em casa E Melanie tá dormindo ali no carrinho E eu vim provar umas roupas que eu comprei na Black Friday Que chegaram Na verdade só dois vestidos da Forever 21 Que ficou 10 e 30 eu acho Os dois vestidos E não tava pagando frete Então eu comprei Que um é esse aqui Vou mostrar no espelho pra vocês Ó Já aviso Que tá uma bagunça esse quarto Não tive tempo de arrumar Então Ignorem, tá? Então um dos vestidos é esse Ele parece preto aqui, né? No espelho Ah Situação da cama Enfim Parece preto Mas, ó É um cinza Um cinza escuro, né? E a malha é tão gostosa, gente Muito, muito boa Eu amei esse vestido Amei E ele é um comprimento bom, sabe? Tipo Não é muito curto e tal Até pra mim Que como eu sou, assim Uma pessoa Com curvas, né? Então os vestidos costumam ficar muito curtos Pra mim E esse aqui não ficou Esse aqui ficou Bom E comprei um branco Mas o branco ficou Curto Ele ficou tipo aqui Porque ele é mais soltinho E aí Sabe? Ele acaba ficando mais curto Porque a pessoa tem Tem culote A pessoa tem bunda, né? A pessoa tem Barriga ainda Tem peito E aí acaba Deixando um vestido curto Que raiva Que me dá isso Mas, ó É um vestido Bem básicozinho Branco Tá vendo como ele é mais curtinho? Tá vendo, ó Colocando aqui no ombro Ele fica mais curto Eu achei que ele fosse mais compridinho Se tivesse G Eu teria comprado G Porque aí Talvez ele ficaria um pouco mais Comprido Mas não tinha Só tinha o M Era o último Então comprei esse Mas tudo bem O tecido dele também É maravilhoso É uma malha super gostosa Uma malha pesada Assim, sabe? Tipo que cai É... Que tem um bom caimento Muito gostosa Muito, muito gostosa Ela tem bastante elastano Maravilhosa Pena que tá curto Assim, não tá curto, né? Dá pra usar Mas tá mais curto do que eu imaginava E esse aqui é o suéter que eu comprei Lá na Tommy Ó, tem aqui a Bandeirinha da Tommy Agora que eu percebi que a manga dele tá suja Tem que colocar pra lavar Mas, enfim Vem a bandeirinha aqui E ele é Bem gostosinho, assim Bem macio, sabe? Bem quentinho Ótimo pro inverno Então Aprovada Essa comprinha Eu não provei pra comprar Eu só peguei Eu sabia que ia servir Porque é GG, né? Não tem como não servir Eu queria M Mas não tinha Só tinha PP Ou GG Os dois extremos Aí eu comprei GG Achei fofo Agora é hora de lavar roupa, né? Porque, ó Olha aqui Transbordando de roupa O lixo ali embaixo também Transbordando de garrafinha de água É só garrafinha de água Aí enche esse lixo em três dias Porque eu bebo muita água E aqui não tem filtro A gente tem que ficar comprando garrafinha Muita roupa pra lavar Muita roupa pra dobrar Não é fácil não, viu? Não é fácil não Tem roupa caindo no meio No meio do caminho Eu agora vou montar a caixa Você tá acordando? Você tá acordando? Você tá? Gostosa Delicioso Manhozinha da mamãe Você quer mamar de novo? Mata a chupa do dedo Você quer mamar de novo? Vou te dar, tá bom? Só um minutinho Muito manhozinha Muito manhozinha Mas eu vou montar aqui agora a caixa Da minha cliente Que eu fiz as compras hoje Já vou passar pra ela o peso Porque ela está com pressa A gente tem que mandar logo Nossa, essa cola está pesada, viu? Tem muita roupa aqui dentro Muita, muita, muita Tem mais lá embaixo E tem as bolsas da Michael Kors Lindas Muito lindas E aí E aí E aí Tchau. A Melanie teve uma crise de cólica agora. Agora não, tinha falado o que? Uma hora. Fui com ela pro quarto, dei o cólic calmo pra ela. Fiquei mamar, fiquei com ela no colo. Agora já tá melhordinha. Ainda tá meio reclamando. Tá melhor? Tá sentindo melhor? Vai ficar tudo bem. Ó, meu amor. Vai me dar uma volta de carrinho. Uh! A mamãe tá sabendo dirigir. Fica aqui me fazendo companhia. Enquanto eu me arrumo, pode ser? Tá, tá bom. Hoje é a festa de Natal da igreja. Ah, tá tudo bem. Não pode parar de balançar o carrinho. E já começou, na verdade. Começou às 6h30, agora são 6h40. Mas eu nem me arrumei, eu nem vi o tempo passar. Fiquei com ela no colo, nem vi o tempo passar. Então eu tenho que me arrumar rapidinho. É aqui do lado de casa, não dá nem um minuto. Então, eu tô esperando também o Steve chegar do trabalho, que ele vai com a gente. Mas eu tenho que me arrumar. Trocar de roupa, trocar de roupa nela. Pra gente poder ir. Hum! Vai ter muita comida. Muita. Vai ter brincadeira. Vai ser bem legal. Eu não sei se eu vou conseguir filmar lá. Mas depois eu conto pra vocês. Se eu não conseguir filmar, depois eu conto pra vocês o que que teve. Mas uma coisa que eu já sei que vai ter é Olive Garden. Hum! A comida vai ser do Olive Garden, que é um restaurante maravilhoso que tem aqui. E eu amo a comida de lá. Amo. Ai, então deixa eu me arrumar. Acabamos de voltar. Eu esqueci de levar a câmera. Mas foi bem legal. Oh, quem tá reclamando que tá com fome? Olha o vestidinho dela. Um vestidinho azul. Um sapatinho vermelho. Calchinha vermelha. Lachinho vermelho. Não, não. Tá com fome. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Não, não precisa chorar. Não precisa. Não precisa chorar. Olha o Chocos. É o mais fofinho. Que você já viu? Não show? Uma coisa mais fofinha. Hum. Hum. Não tem cheirinho melhor. Que cheirinho de bebê. Hum. E vai ficar irritada. Porque eu tô enrolando ela. Eu vou te dar seu leitinho agora. Agora. Dá tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto